BATULHIA DA CIDADE Graças a Deus tem aqueles que honram os votos que receberam E colocam o interesse público acima de tudo Mas estamos caminhando para essa turma que seja uma minoria É a vitória do mal sobre o bem, minha gente Ô Garcia, eu tô aumentando alguma coisa, ô Garcia Duarte? Mais uma vez o que você fala é a mais pura verdade, amigão Mas os deputados presos estão realmente envolvidos Muitos em casos de corrupção Mas esse mais novo personagem da crônica político-policial Está envolvido mesmo com grupo de extermínio Quem acredita nisso é o delegado Moisés Santana Que suspeita do envolvimento do deputado Vandro Família Do solidariedade com grupo de extermínios da Baixada Fluminense E com casos de roubo e extorsão Isso mesmo, meus amigos Deputado estadual envolvido com grupos de extermínio, extorsão e roubo à mão armada É claro que num caso desses, os acusados se defendem da forma mais enfática possível Ordem na casa Eu passo a palavra agora ao nobre deputado que está sendo acusado de ser matador, ladrão, extorquidor Fala aí nobre e injustiçado colega, pode, a palavra é sua Beleza, 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 muito bom, muito obrigado, meu nobre amigo, meus amigos, minhas amigas Meus senhores e minhas senhoras Putado em geral Eu sabia que quando eu vim pra esta casa e estarei aqui Eu poderia ser alvo de muita calúnia Muita difamação Querem me prejudicar Porque reconhecem o que eu faço pelo meu povo Pelo meu povo, eu faço o bem A minha meta, mas não é qualquer povo Eu me refiro, o povão mesmo É o povão Cala tua boca, hein, tu tem família, rapaz Cuidado, hein E tem mais, hein Eu sou um homem Provo, é Não sei direito o que é o pobro Mas eu sou isso aí mesmo Desculpe, nobre colega Eu não ouvi direito o senhor que falou provo ou o senhor falou roubo Não, meu nobre colega Que que é isso, rapaz Tu tá maluco, eu falei provo Por que? Como que eu posso te dizer? Como que você pode dizer? Eu se referia a minha pessoa do singular, do plural da terceira Tá me entendendo? Eu falaria nunca, roubo É, se eu tivesse referido sabe quem? Quem? A senhora, a sua mãe É isso mesmo, seu vagabundo Filhos do Maquete, ela vai pra rua Ileso, tem ordem da casa Vamos deixar o nobre colega, deputado, continuar sua defesa Como o senhor presidente Pois não Eu posso fazer uma pergunta? Pois não, senhor Eu queria saber Pela ordem Peraí, eu queria saber do meu nobre colega Se a família dele ainda é dona daquele ferro velho Que desmonta carro roubado Eu vou ter que suspender a sessão assim. Eu vou ter que suspender a sessão, pô. Vê, 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 eu preciso responder, tu não pode não. Pela ordem, pode falar. Posso falar? Pode falar, deputado. Então tá bom, muito obrigado. Meu nobre, minha nobra, meu povo e minha pova. A minha família não tem mais aquele ferro velho não, desmontar carro roubado não. O terreiro onde funcionava o ferro velho, hoje tem um bordel. Administrado, sabe por quem, ô dona? Pela sua família. É isso mesmo, a sua família. Aquela vagabura da sua mãe, rapaz. Silêncio, silêncio. Silêncio, com a palavra agora o nobre colega, o deputado Oscar Loteiro. Pode falar, deputado. Senhor presidente. Pois não. Eu quero antes de mais nada dizer que há anos eu acompanho o nobre colega, alvo dessas acusações infundadas. E sei que todo patrimônio que ele possui é furto do seu trabalho. É um trabalho de merda. Mas é um trabalho. E eu quero destacar aqui o lado social do nobre colega, que colocou duas amantes no cabinete dele. Isso é safado. Isso aí não se faz. Silêncio. Eu quero responder. Eu posso responder? Pela ordem. Então, pela ordem. Meu nobre amigo, minha nobre amiga, eu coloquei sim duas amantes porque a terceira não quis ir. Sabe por que a terceira não quis ir? Porque era a senhora sua mãe. Aquela vacabuda. É isso mesmo, rapaz. A mãe é safada. É isso. Isso aqui é a senhora. Safada. Eu vou manter a ordem na casa. Silêncio. Respeito. Quer dizer que se houver mais uma bagunça, eu vou suspender a sessão e mandar todo mundo pra... Pera aí. Pra onde? Quer falar agora, hein? Nobre deputado Gaguinho da Silva. Do PUM. Do Partido Unificado Majoritário. Pode falar, deputado Gaguinho. A palavra é sua. Pela ordem. Boa tarde, caros colegas. 11h40 da manhã. Eu quero fu. Eu quero fu. Fufufu. Fugir. Fugir. Não, não, não. Era nada do que o nome colega estava pesando. Fugir. Um pouco dessa discussão e mandar pra... PU. 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 O que? PU. Pugão. Meu nobre amigo, meu nobre colega, meu nobre companheiro. Meu nobre amigo, meu nobre colega, meu nobre companheiro. Não posso falar rápido, Gaguinho. Que eu ainda tenho que almoçar hoje. Eu tenho que almoçar, pô. Eu tenho que almoçar a sessão. Eu tenho que almoçar a sessão. Olha, amigão Mário Belisario. No Brasil, o pessoal tira quatro horas de almoço, aí tu imagina, né? Isso parecia sessão de desobsessão, né? De descarrego de algumas igrejas, né? Aquela gritaria. Assim, a sessão ia correndo, Beli. Mas é sempre importante repetir. Os deputados estão lá porque o povo votou. O povo votou. E assim, é assim que funciona a democracia. Uma pena que o lado bom vai ficando, ó, cada vez melhor. Pela ordem, Pela ordem, Mário Belisario. Deixa eu falar uma coisa aqui. E essa gente, né? Essa gente não tá lá, não chegou de paraquedas. Essa gente, quem colocou, foi a gente, tá? Fomos nós que colocamos lá. Agora, esse povo trabalha só de terça a quinta? É isso que acontece? É muito trabalho, né? É muito trabalho, né? É cansativo. E na hora do almoço é o quê? Três, quatro horas de almoço? É só isso, se tiver, né? Cheio de assessor, cheio de puxa-saco. Sim, é, 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 rapaz, é. Olha, eu vou te contar, hein, meu amigo. Olha, tá difícil. Mas eu quero fazer um chamamento ao nosso povo. Eu quero fazer um chamamento pra você, meu amigo. Pra você, minha amiga. Preste atenção em quem você vai dar seu voto. Preste atenção aonde você vai colocar o seu voto. É isso que dá. Se você coloca um despreparado, vai dar nisso. Se você coloca um ladrão, vai dar nisso. Se você, olha, se a gente for elencar aqui, só vai sair coisa esquisita. Muito bom. Eu tenho minha réplica. Eu tenho minha réplica. Agora eu tenho minha réplica. Eu quero me replicar. Minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. Minha vez.